Olha por que a rápida não fez pingue. Olha aí, prestem atenção, prestem atenção. Comecem a alinhar, não, agora não, agora não. 3, 2, 1, alinhe, alinhe. Bomba, bomba, alinhar e bomba. Descloque e bomba. Strike! Oh, no Brasil, ziu, ziu. Eu vou noito, pode. Oh, papai. Strike, papai. Tomem no cu. Algumas de fart. Vamos voltar live se dá para matar mais alguma coisa ainda. Um lugar, você... Oh, Viad, peraí, peraí, peraí.